E aí galera, tudo bem, tudo legal, tudo bacana, porque hoje nós vamos estar fazendo uma mini moranga com creme de camarão, uma delícia, para isso nós vamos estar utilizando obviamente uma abóbora pequena, eu cortei aqui a tampa com a faquinha, você corta, tira as sementes, lava ela bem lavadinha e eu vou levar ela ao micro-ondas por 30 minutos para ela ficar super cremosa, super macia e não dá para levar no forno elétrico pessoal, porque ela desmancha, ela quebra essa casca, enquanto que no micro-ondas ela permanece bem cozida, mas permanece durinha. Vou estar utilizando alho, cebola, um tomate cortado em picadinho, tudo a gosto pessoal, uma colher de sopa de azeite de dendê, um vidrinho de leite de coco, molho, churri, chimichurri, agora você pode estar usando tempero baiano também, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, meio copinho de requeijão, salsinha e eu estou usando camarão seco, tá pessoal? Mas vocês podem estarem usando camarão fresco também. Bom pessoal, o que eu vou fazer? Olha aqui, meu liquidificador, camarão, é um creme tá pessoal? Camarão, o leite de coco, todo o vidrinho, Ok, o requeijão, que vai dar uma cremosidade muito bacana, ok? E vamos bater isso aqui. Ok pessoal, bati o camarão com o requeijão e o leite de coco. Agora eu vou levar a minha mini moranga no micro-ondas e deixar ela por 20 minutos a 30 minutos aproximadamente. A gente vai ter que ir examinando, tá pessoal? Depois de 20 minutos, dá uma olhadinha para ver se já está legal. E logo na sequência eu vou para o fogão, beleza? Vamos nessa. Ok galera, agora eu vou para o meu micro-ondas colocar a minha mini abóbora, colocar por 30 minutos na temperatura máxima e vamos deixar ele cozinhar. Ok galera, frigideirão no fogo, uma boa, uma boa, um bom fio de azeite, que é fundamental, azeite de excelente qualidade, extra virgem, mas se você não tiver, você usa o que você tiver em casa, beleza? Vamos colocar nosso alho, alhinho, bom, então eu vou esperar ele dar uma douradinha sem deixar queimar, para não amargar, ok pessoal? Cebola, nesse ponto aqui, eu boto as minhas cebolas, vamos deixar dar uma douradinha pessoal, cebolas, bem brilhosinhas, olha pessoal, esse ponto aqui já é legal para a gente colocar, o tomatão, sem pele e sem semente, ok pessoal? Isso é importante hein? Volto já! uma das nossas estrelas desse prato, azeite de dendê, não pode faltar né galera? deixar, esse aqui gente, que é durinho assim ó, esse azeite de dendê, ele é africano, ele é puro azeite de dendê, tá pessoal? Ele não é muito licoroso, ele vem assim, tipo uma pasta, é o africano, esse é realmente um senhor azeite de dendê, viu? Uma delícia, olha a cor, e isso é agora! Aqui ó, humm, que maravilha, a cor que ficou com o camarão ó, peraí, deixa eu pegar aqui com a, com a minha colher de silicone, para poder tirar tudo, porque ele está durinho, por causa do requeijão, olha que maravilha, humm, espetáculo hein? Então nesse ponto aqui pessoal ó, mexer, nossa, que maravilha, então molhinho chimichuí, a gosto, olha, humm, humm, que maravilha, vou dar uma provadinha no sal aqui, um pouquinho de sal gente, carne susso, ela está com gostinho, sabe de que? Morqueca, deixa eu dar uma mexida, e ver o sal como é que ficou, agora está no, está no ponto certo do sal, bom, agora, uma pitadinha de pimenta do reino, não pode faltar, mais um pouquinho, que eu sou meio enxergado na pimenta, e a salsinha, picadinha, bastante salsinha picadinha, e é isso aqui galera ó, abaixo o fogo, olha, que loucura hein gente, pior que a gente está fazendo isso aqui na hora do almoço, olha, acabei de filmar aqui, já caí dentro, humm, que maravilha, mais uma provinha, no ponto, apago o fogo e reservo galera, ok minha gente, ficou pronto, olha, o nosso creme de camarão, na moranga, então pessoal, vocês podem ver que ficou rígido aqui a casca, viu, ficou bem rígido, e olha, bem macio por dentro, a abóbora, e para acompanhar, eu vou estar usando, arroz e batatinha palha, gente, um prato que não fica caro, tá, não é caro, serve muito bem duas pessoas, e é muito chique, olha, olha que lindo, olha, nossa, olha pessoal, olha, pegando um pouquinho da abóbora, vamos provar, esse tá bom, tá muito quente, a mistura desse creme de abóbora, com creme de camarão, algo assim, sinceramente pessoal, do outro mundo, ó, muito obrigado, se inscrevam no canal, aperte o sininho, tá bom, um beijo, até amanhã, muito obrigado pela audiência, e aí, a gente, E aí